Hoje eu vou usar a evolução mais quebrada do Clash Royale Salve, salve rapaziada, Pedrão aqui Bom se você esteja chegando agora no canal, estive se inscrevendo Já deixa o seu likezão aí, ativa o sininho caso não esteja ativado E mano, hoje eu vou mostrar pra vocês simplesmente a evolução que na minha opinião é a mais roubada, né cara Essas duas evoluções da Piroteca e o Gigante Alta disputando muito entre si Pra mim o Gigante Alta tá tipo... Tá ligado? Então vamos pro vídeo, vocês vão entender Então rapaziada, tamo aqui E basicamente esse daqui é o deck que eu tô utilizando Né, inclusive ele não tem campeão Isso que é o melhor de tudo, né Então muita gente vai conseguir utilizar Mesmo ser um Gigante Alta evoluído, esse deck é muito bom Então caso você queira utilizar ele, é aprovado E Barril de Bárbaros pode ser misturado pelo Tronco também Os Esqueletos você pode colocar tipo um Caçador Que aí fica mais forte contra aéreo Ou você coloca tipo uns Goblins, sabe, também funciona E Espírito Elétrico é melhor que seja o Espírito Elétrico Pra caso você inflite Cemitério Contra Cemitério é bem melhor o Espírito Elétrico Não você pode usar um Espírito de Gelo ou de Fogo Mas o Elétrico ele se destaca realmente Porque mesmo que ele ative a torre não faz diferença Porque é Gigante Alta E também ele é muito melhor contra os decks de Cemitério, né Isso que acaba sendo o ponto mais positivo dele Então vamos lá Vamos jogar aqui no Top Ladder, né Agora a gente tá pronto no Top 30 Então vamos Achamos aqui então, rapaziadas E pegamos o Kif, ok Kifzão, mano Vamos lá Kifzão brabo também, né Dá uma boa sorte pro Kif Eu acredito que eu vou ser Gigante Alta o Corredor Que é o que realmente mais tá tendo aqui no meta, né Só tá tendo os dois Inclusive o deck de Corredor vai sair logo logo no vídeo No canal também, né Porque ele tá bem forte E sim, eu acho que realmente é o Gigante Alta aqui Beleza Hum, ok Vai Espírito Ah, o Espírito primeiramente ele pensou aí nos Morcegos Depois ele trocou de ideia, ó Beleza Vamos fazer os Esqueletinhos aqui pra chamar a atenção, ó Daquele Pescador A gente vai tomar dois Hits também Ok É tipo, saiu realmente Bem igualado, né O problema é que Ele também tem o Gigante Alta evoluído Então Aqui a gente tá um pouco Um pouco mais no sal pra defender, né Tá, ele vai ter que gastar os Goblins ali Caramba Ele já viu gastando Goblin Logo em seguida tá atacando com tudo ali Puxa ali Beleza O bom do Fantasma é que, tipo Ele meio que flutua, então Acaba que ele não Não sofre com o problema Não sofre com o problema ali de empurrão, né Beleza A gente vai com o Espírito ali A gente vai tirar os Morcegos Isso é bem interessante O Pescador também tá do outro lado ali batendo Isso é interessante A gente vai vir com os Esqueletos aqui Pra fazer aquela defesa Beleza Nada mal, nada mal Ok É um pouco mais complicado O fato dele ter Morcegos Acaba sendo um pouco mais chato Porque a gente tem que dar Fire nos Morcegos, né Mas eu acredito que Pra ganhar mesmo assim Vamos lá Um Gigante Alta aqui novamente Vou jogar um pouco mais pra esquerda o Gigante Alta Não vai mudar muita coisa, na real O problema é que eu não tenho Tronco aqui O Tronco nessa daqui faz falta Na real Faz uma faltinha, né Beleza Foi ali Bem Hum Esse Pescador é pra ser o Fantasma, hein Beleza Mas de qualquer jeito vai conterar muito bem, ó E a gente também já tem um Gigante Alta evoluído Então aqui vale bem a pena jogar ele Hum Só que ele vai puxar pro outro lado, ó Calma, vai Uh Jogamos o Pescador aqui a tempo Nosso Gigante Alta vai finalizar ali E aqui a gente tenta preditar, ó Beleza Talvez dê pra finalizar aqui com uma Fire O Gigante Alta dele Vamos Uh Finalizamos Boa, rapaziada Ele não vai levar Bom jogo Tá, aqui eu falei no matchup Que a gente teve que tomar um pouco mais de cuidado Com os Morcegos E os Goblins ali Porque a gente não conseguiria finalizar tão bem, né Já que a gente não tem nem Tronco E também não tem tipo um Zap Ou uma Flash Ou uma Fúria assim Que é um Tere bem rápido os Morcegos, né Pra gente pegar bastante proveito do nosso Espírito Elétrico Mas aí foi uma partidinha bem jogada, né Realmente foi muito boa Era praticamente uma Mirra, né Só muda que ele tinha tipo Os Goblins no lugar do Esqueleto E no lugar do Espírito Ele tinha os Morceguinhos, mano Interessante, interessante Vamos lá Achamos bem rápido Então, né Vamos direto lá Pegamos o Sandbox O Sandbox eu acredito que ele tá usando o Gigante Alta também Né Então vamos lá Vamos começar com o Espírito por aqui Ah, não Ele tá usando o Corredor Ok, essa daqui já é uma Matchupzinha mais complicada Essa Match não é fácil Ela é bem difícil, inclusive Vamos lá com o Gigante Beleza? Ele vai fazer isso pra gastar a Torre Bomba ali Tá? Vou fazer isso aqui Porque ele vai gastar a Elixir de qualquer jeito pra defender Nossa Gigante Alta é um Hit ali Bate Não Ok A gente já tem o Gigante Alta evoluído aqui na rotação Tô pensando Talvez valha a pena Tipo Beleza Primeiro eu vou ter que dar o Pescador aqui, né Vou dar o Pescador um pouco pra direita Ok Não vou esperar Até aí se ele der o Hog aqui eu dou pro Escador Tá bom Aquela Piratecnica Ela vai chegar ali Tem que puxar esse Hog, ó A gente vai tomar um Hitzinho Mas Vai puxar, ó O que vai ser bem ótimo Porque a gente vai conseguir Chegar na Torre com aquele Gigante Alta Ele vai dar Piratecnica Provavelmente Beleza? Resulta a Torre e vai focar na Fênix Isso vai ser muito bom, inclusive Opa Talvez ele venha com o Mineiro Bombado Então vamos tentar dar um Predix Bom jogo GG Ganhamos Ele gostou muito de Elixir naquele ataque, né E tipo, tava no Vx1 Então Realmente não foi um ataque muito interessante Então essa daqui foi bem rápida Inclusive Caramba, mano Essa é uma TIP aqui Tipo, se o cara não tomar muito cuidado no Vx1 Ele Ele vai de berço, né E era um jogador muito bom Era o Sandbox Sandboxada Vamos lá Cadê? A gente tá no top 23 já, né Mais uma partida A gente deve chegar aos 3 mil Então Vamos tentar ganhar, né Ok Pegamos um chinês aqui Né Então Esse cara eu não conheço Então a gente tem que se preocupar um pouco mais Em descobrir qual é que ele tá utilizando O Sandbox eu sabia que ou era Gigante Real Ou ele estaria com Corredor, né Tá, esse cara pode ser Gigante Real também É Gigante Real, ok Beleza É porque a maioria do meta em si tá só Gigante Real e Corredor também, né Então não tem tanto segredo também Beleza Vai ser um hit ali Vamos com o Espírito já, ó Vou dar o Piscador Porque eu acho que ele vai dar o Piscador também Daí o meu Piscador puxaria o dele, ó Tá ótimo Cara, isso vai ser muito bom Porque eu posso só jogar uma Fênix aqui, ó E ele vai sofrer bastante pra tirar De campo Eu vou dar um Barril aqui pra tirar esse Bárbaro dele da minha torre Ok É, tipo Não foi a melhor coisa do mundo Mas foi Foi um ataque que a gente está na vantagem, né Porque o próximo Gigante Real dele vai ser bem difícil de defender Isso é um fato Vai ser bem difícil de defender esse próximo Gigante Real aí Porque é o Gigante Real evoluído, né O Gigante Real evoluído A gente sofre bastante pra defender Mas eu também não tenho muito o que fazer, não Porque ele é bem roubado mesmo Tá Vou ter que perder essa torre aqui Não tem muito o que fazer Realmente era impossível de defender Tá bom Ele vai ter que cuidar daquela Fênix Então eu vou dar o meu Gigante Real logo Vamos dar o Espírito aqui Só pra dar aquela ciclada também O ruim é que eu vou dar um contra-ataquezinho pra ele, mano Isso daqui não é interessante pra mim Ele vai querer dar pra Edith, ó Tá Beleza Vamos com o Espírito aqui Cara, pode ser que ele dê um Gigante Real no meio e tipo Tente jogar uns esqueletos juntos, mano Esse que é o problema Então vamos ter que ir com o Fênix atrás Tá Isso daqui vai ser complicado Sabia, né Calmou Não tomou outro? Boa Tá, nice, ó Beleza, nosso Gigante Real por aqui, ó Vamos fazer aquele Piscador também Fazendo lá Buenas aqui, ó Tranquilo Puxa Puxou Nice, ó Puxa lá pra cima Ótimo Cara, e agora a gente pode atacar, hein Beleza Vamos lá Dá um danozinho interessante Cara, aqui vai ser bom dar um predict, ó Beleza Nice Bom predict no Gigante Real Inclusive, talvez a gente finalize sem ele dar dano Uh, bom Vou ter que jogar outra Fênix Beleza Bom predict de Pescador de novo Beleza, vamos fazer isso daqui pra evitar a predict Bom pescador de predict aqui também Ótimo Mais um Uh, vamos Caramba, que bem jogado, mano Nossa Que isso Que predicts incríveis, Pedrão Pegou leve, mano Mais 36 E assim nós chegamos aos 3 mil troféus E cara, que partida bem jogada, hein, mano Jogamos uma Mivra Começamos mal ali Viramos o jogo Vários predicts com o pescador ali Fazendo ótimas defesas, hein, mano Garante mais uma partida que foi realmente incrível, tá Foi realmente incrível, mano Que isso, velho Que isso, a gente chegou até o top 16 global já, ó E mano, tá absurdo, tá Cara, eu sei Ah, tá, eu troconto do sandbox, né A gente tá top 4 ali E que top do Brasil a gente tá, gente Top 3 e top 4 do Brasil, né Cara, realmente foram predicts incríveis, né Então bora pra próxima partidinha, rapaziada Achamos aqui, então, rapaziada Pegamos o Aaron Eu acredito que ele esteja usando o morteiro, né Porque Ontem eu acabei enfrentando ele na live, hein Tava usando o morteiro com pirotécnica Então acredito que seja isso O diferencial é que ele tem, tipo Ah, não É gigante alto meio aqui É, realmente Tá tendo muito Ou gigante alto Ou Então O corredor, né São os dois decks que tão meio que dominando, assim Meta Beleza Ah, de qualquer jeito vai finalizar as duas fênix ali Beleza Bate ali a tempo, né Não Mas aí a gente dá, tipo, uns esqueletinhos aqui, ó Que foram Muito bem jogados Ok Tá Vamos com o gigante alto já Ele já tem fênix Então, tipo, esse gigante alto não vai fazer muita coisa Porém Ele é mais pra eu poder ciclar outra gigante alto E fazer O ciclo Do meu gigante alto E o leido, né Realmente O objetivo desse ataque aqui Tá Eu vou deixar até ele puxar meu gigante alto Pescador Porque eu queria, tipo Fazer um Um ataquezinho aqui Pra forçar ele a gastar ele E tiro, mano Pra ele não poder dar o gigante alto dele agora É De qualquer jeito ele deu o gigante alto Mas eu acho que não foi um bom gigante alto Porque vai renascer minha fênix, ó Ele vai ter que defender Deve sobrar o fantasma pra direita E eu jogo, tipo O meu gigante alto já Por mais que ele tenha fênix Mas a gente tem, tipo, um fantasma ali Fazendo Um bom trabalho, né Pela direita Beleza Aqui a gente só deixa mesmo Aqui uns esqueletinhos Com Ah, eu vou só realmente esperar mesmo, véi Tá, gente Dá um bom dano nos dois lados Aqui o pescador Que ele vai tentar pre-dict Tá nice Faz isso daqui, ó Um espiritinho Tá ótimo Caramba, deu um dano ali ainda, hein Beleza Eu acho que o fantasma na direita Vai dar um bom dano, ó Interessante Tá bom Vamos atacar aqui Puxo pro outro lado Beleza O nosso gigante alto ali vai acabar finalizando Ó Ótimo Ataque Mas cuidado com esse gigante alto no meio Puxa ali pra torre do rei Puxamos Ok Isso foi bem interessante A gente tem o gigante alto batendo ali No rei dele E eu acho que a gente finaliza o game Dando o nosso gigante alto aqui no meio Dá um barril aqui pra contar o pescador dele Bom jogo E GG E cara Rapaziada Acho que dá pra sacar um pouco como que tá, né O nível dessa evolução aqui do gigante alto Tipo, realmente tá muito quebrado, né Na minha opinião, mano É a evolução mais forte que tem, né Junto a ele Eu acho que tem a pirotécnica A pirotécnica também, tipo, absurdo Eu também curto muito os bárbaros Mas realmente pra mim, tipo O gigante alto, mano Tá se destacando demais Então comenta a sua opinião aí Nos comentários também, né Lembrando que a gente tem o código de apoiador, rapaziada Então se vocês forem comprar alguma oferta aí Esquece de usar o nosso código aí na loja Esqueci de divulgar no começo do vídeo Mas agora relembrando, né E só dando uma última comentada Aqui, ó Inclusive as duas últimas partidas A gente enfrentou o Miho de gigante alto E, tipo, hoje a gente só jogou contra o gigante alto na real, né Só teve o sandbox ali Mas o sandbox a gente deu três cores rapidinho Mas, mano, a gente jogou, tipo, uma, duas, três gigante alto hoje, mano E olha aqui embaixo Tem mais um gigante alto, ó Pra variar Ah, a gente ganhou do Mohamed, ó Isso daqui foi legal também Por isso que eu falo, rapaziada Acompanha as lives, mano Ganhou o Mohamed Do Asaf ali também Acompanha as lives, né, mano Mas aqui só realmente gigante alto O cara tá dominando Se você tiver em dúvida Pedrão, tô pensando aqui Qual evolução eu utilizo, né, cara Qual evolução eu uso, tipo Minhas coringas aqui pra evoluir, né Essas coringas aqui Cara, eu tirei o gigante alto A pirotécnica, mano Os mais fortes, na minha opinião A não ser que você use lava Se você usa lava, usa os bárbaros Mas, mano Esse bichão aqui Acho que deu pra vocês sacarem aqui Como que tá a parada, né, rapaziada Deu pra... Tá ligado? Vocês curtiram a palhinha com a gente? Ah, então, ó É isso Depois dessa comentada Deixa o seu likezão aí E até o próximo vídeo, hein, rapaziada Claro, né A gente finalizou o top 10 do mundo aqui Não esquecendo, né Finalizando os top 10 do mundo hoje E até a próxima, hein Valeu